Oi oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu sou a Lúcia Teixeira e está a começar mais um vídeo Se fizer o que eu sei tu gritas oh my god Eu não deixo que ninguém incomode Ligas no 96 pra acabar no 69 Porque teu amigo fala problema não fode Reviras os olhos parece bad trip Manda vir aquela tua amiga, eu faço o E-trick Não é strip que és tipo, que é tipo Pés vivo, despeso, uma noite e vás andar atrás Backseat Vais viciar em mim tipo o Ecstasy Porque eu vou te levar ao Ecstasy Mas tem cuidado que é que está aqui A tentar encontrar quem é o next aqui Roupas no chão limpam o pavimento Espelhos no quarto a gravar o momento Corpos colados parece cimento Liga o teu móvel eu sou ciumento Mami, 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 mami Não me olhas assim Ainda nem comecei Não te molhas assim Mas, God damn Tu guias-me a mim Eu guia-me a fazer Dari-dari-dari-dari Bem pessoal, o vídeo de hoje é o pedra, papel, tesoura, beijo Em que consiste esse vídeo? Esse vídeo consiste em Eu vou pra rua Eu tô na rua É mesmo, é? E vou ter com as pessoas Eu vou fazer o pedra, papel, tesoura Se eu ganhar Eu dou um beijo na pessoa E se ele ganhar Ele dá Dá-me com torta na cara E é isso Vamos começar o vídeo Vai Pedra para o pedra Um pouquinho Caralho Ele não ganhou A sério Ainda bem que ganha Não queria dar a venda Ainda bem que ganheste Isso tá aberto? Amiga, pode apertar-me Eu não sei Vai, varulha Calma, calma, calma Calma, calma Valeu, obrigada Vai, varulha Onde esse foi, teu? Ganhou Estás a brincar? Estou, não Estou com você Eu vou estar com você Eu já fui na cara Já já subi, também Não toda Eu já subi Ai, eu tô assim Eu tenho que cuidar com isso na cara Acredito Qual a luz e o seu sabe Qual a luz e o seu sabe Bem, pessoal Até agora quase ninguém quis Então vamos continuar A procura das pessoas Porque, já Vamos lá Será que sou lésbica? Até agora só foram gajas Para de fazer isso na minha cara Agora vamos ter com os gajos Aí à frente Para ver se tem alguma coisa Tá? Vamos lá Ganhei Não, não ganhei Não, não, não Não quero ganhar Mas eu ganhei Vai lá, vai Pedra para perto Pedra para perto Ganhaste Amiga Tem que ser Vai, é só uma vez Tipo, foi? Claro Ganhaste Ele ganhou Amiga Eu quero ver isso Valeu, obrigada Estás a brincar Ganhei É a conta de três, não é? Vai lá mais uma vez, não é? Vai lá mais uma vez, não é? Não, não é Liga, tu vai ganhar Já? Já É de incrível Mais Ajuda-me, isto pode correr mal de muitas maneiras Pedra para perto Pedra para perto Eu não dou no cabelo Eu não dou no cabelo Eu não dou no cabelo Cabelo lá de baixo para estraigar Obrigada 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 Pera, papel 3 Vai para tu fazer os 3 Não, vai ter um salão da 2 É o 3 Pedra para perto Um beijo Um beijo Um beijo Vai espalhando nele, tio Vai lá, é rápido Vai É, vou ter que dar um beijo Pois bem Está gravando as coisas É assim pessoal Bem pessoal Já começaram a aparecer mais algumas pessoas Mas nós vamos continuar a procurar demais, não é? Para ver se vai ficar tão a perceber Então pronto Vamos continuar a procurar e já voltamos, tá? Até a próxima Tchau Ao menos tens calma, não é? Vás com calma toda Ela ganhou É as 3 Deixa ela fazer assim, toma Pronto pessoal, chegamos ao final do vídeo Eu passei aqui água no carro Pronto Chegamos ao final do vídeo Foi muito complicado fazer este vídeo Porque, primeiro, muitas pessoas não reagiram bem Alguns não aceitaram fazer o desafio E foi muito complicado Mas conseguimos fazer com algumas pessoas E foi muito divertido Foi uma experiência ótima Espero fazer desafios mais como esses E vamos ficar por aqui Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal De darem o vosso like e de me seguirem aqui no Instagram E vai estar o link do canal Da pessoa que está a filmar A Rita Teixeira que ela também faz vídeos Sobre costura e tal Então vão lá Beijinhos Tchau 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 Um Um Tchau 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 Espera, vocês já foram há muito tempo e tal. Já foram há três anos. Um, dois, três, quatro, cinco... Quanto tempo tens? Não é nada. Cinco de diferença. Cinco? Não é próprio. Não interessa, tipo... Deixou-te ficar com o leme, tu guias-me amigos. Fizemos a festa e não queremos confetis. Abra-te comigo, contamo o teu fetis. Fica entre nós, por isso tu vai na fé. Diz da dia santa, da noite a bad news. Ataca o teu pescoço e deixo marcas novas, depois tu tentas pôr essa base Pa' apagar as provas e novas e de repente ouves o tic tac, tic tac. Meia-noite, lua cheia, lubizome, tá pronto para o ataque. Suspir no teu ouvido, eu tô a ouvir a mordida a mortir essa roupa e vira de costas pra mim. Tu gemas assim. Gelou na barriga e a língua com vida a má vida, a má vida. E se a vida não te amar então a mami. E esse ano é o meu ano, chama-te number one. É no âmbito pléja de mami e do mano. Então vamos fugir para Miami na honeymoon, deixa o nome no meu hotel. Hoje vais estar com seis estrelas a contar com as do hotel. What the hell? Tanto sex, quarto virou um bordel. Tô a atrair o teu corpo porque eu nunca fui fiel. Saber vindo ao carro ao céu, não preciso de papel. Pra assinar a tua pele.